Tudo pronto? Agora é apostas em mãos, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começou o primeiro sorteio da dupla cena. Bola azul 45, azul número 45. Mais um número chegando. Bola rosa 16, rosa número 16. Você ganha a partir de 3 acertos na dupla cena, boa sorte! Bola verde número 33, verde 33. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Loteria as caixas, já pensou? Bola branca número 40, branca 40. Na sequência da dupla cena tem dia de sorte. Bola preta número 07, preta 07. Este prêmio pode sair para você, sua sorte pode vir com este número. Sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena, bola amarela número 02. Amarela 02. Vamos conferir as dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena, concurso 2421. Confira comigo. Os números sorteados foram 45, 16, 33, 40, 07 e 02. Auditoras, confirmam? Confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado pelas auditoras populares. Conforme explicamos, o globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio da dupla cena. O Paulo, nosso colega da Caixa, a Tainara, nossa garota da sorte, vão recolher as dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena. As bolas serão recolocadas no suporte, em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 02, para procedermos o segundo sorteio da dupla cena. Hoje, concurso 2421 da dupla cena. Já foi realizado o sorteio da Kina, o primeiro sorteio na faixa das 20 horas. Contou com transmissão ao vivo também na tela da Rede TV. Lembrando que na sequência da dupla cena tem dia de sorte, tem time mania e loto fácil. Você acompanhando cada detalhe, direto aqui do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista 750, em São Paulo. Procedimento realizado. Lembre-se, você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. Globo ligado, passaremos agora então ao segundo sorteio do concurso 2421 da dupla cena. Bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado em Baralhando. 50 bolas numeradas de 01 a 50. Vamos chamar o primeiro número. Bola marrom número 04. Marrom 04. Começou marcando, o globo segue girando. Mais um número chegando. Bola azul número 15. Azul 15. Lembrando que você ganha a partir de 3 acertos também no segundo sorteio da dupla cena. Bola cinza, número 48. Cinza, 48. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Boa sorte para você. Bola laranja, número 39. Laranja, 39. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. E agora o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola marrom, número 24. Marrom 24. E as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena foram, confira comigo, 04, 15, 48, 39, 11 e 24. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí era o que você esperava? Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br. E aí